Fala Chuchucos e Chuchucas! Que legal estar aqui com você novamente, eu sou o Palhaço Chuchuco, para quem ainda não me conhece, é um prazer enorme poder gravar vídeos e estar me comunicando com você nesses nossos vídeos aqui no canal do Palhaço Chuchuco. E eu estou fazendo agora uma série de vídeos de imagens idiotas e piadas ruins, mas assim, são essas piadas que me faz rir, então espero que também faça você rir. A primeira imagem de hoje é essa, a Terra resolveu conversar com a Lua, aí a Terra falou assim, ei Lua, a Terra comendo um hambúrguer, um hambúrguer, ei Lua, você quer um pedaço? E a Lua sabe que ela respondeu, não, obrigada, cara, eu estou cheia. Próxima imagem, o Pintinho, filho da galiazinha, resolveu conversar com a Pia, aí ele, oi, qual o seu nome? E a Pia respondeu, sabe o que? Pia! Aí o Pintinho, Piu, 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 mas qual é o seu nome? Aí a Pia aguentou, falou, ah, meu Deus do céu, para com isso, Piu, 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 aí a Terra, eu acho que é a Terra, parece uma farinha, uma Terra, resolveu conversar com o Mato, uma grama que tinha, aí a Terra falou, olá Mato, o Mato ficou quietinho, não respondeu nada, aí a Terra já insistiu, né? Você quer sair, e o Mato, não, bem rude, assim, aí a Terra, nossa, que Mato Grosso, mais uma para vocês, ó, esse é Linho, Linho queria tomar chá, essa é a imagem muito boa, aí a mãe do Linho foi fazer chapolim! Chapolim é demais, chapolim é incrível, ô chapolim, né? Mas aí agora só vem o chapolim, né? Ai meu Deus do céu. Essa aqui é bonitinha, ó, eu gosto bastante dessa. O filhotinho de leão foi falar com o pai dele, ele falou assim, pai, eu quero que a minha juba cresça logo, aí o pai dele falou assim, mas por quê? Aí o leãozinho falou, porque as leoas, piracanjuba, piracanjuba, ah! Essa eu gostei, achei muito interessante, muito criativa. Gente, que bacana, que gostoso, que incrível, poder trazer essas imagens, essas piadas ruins, que eu acho incríveis, eu acho, eu admiro, porque tem que ter criatividade para encontrar essas piadas, assim, não encontrar no Google, encontrar a forma, fazer essas piadas, criar, tem que ter muita criatividade, então eu fico admirado e dou risada, acho bacana, então eu quis trazer para vocês, espero que você tenha se divertido. Se você já se... Se você se divertiu, aproveite e deixe um curtir aí no vídeo, se inscreva no canal para você ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha e também ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você já vai ficar sabendo. Muito, 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 mais um monte de muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz e a gente se vê daqui a um pouquinho nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!